Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais uma aula de SEO aqui no meu canal. Caso você não me conheça, eu sou o Daniel Imamuri, especialista em SEO. E hoje nós vamos falar sobre hábitos que você, profissional de SEO, deve ter para ser mais produtivo com os seus projetos. Sim, tem algumas coisas que você pode fazer para ter mais eficiência, conseguir dentro de um mês gerar mais resultados. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, primeira dica aí que eu trago como um bom hábito que você deve construir, afinal hábitos são coisas que a gente vai construindo e a frequência que a gente aplica isso no nosso dia a dia é o que vai se transformar realmente no hábito, né? O primeiro deles é que você tenha o hábito de criar estratégias antes. Sim, por quê? É muito comum que, e eu já fiz isso no ano passado, você simplesmente chega assim, ah, hoje eu tenho que trabalhar com esse cliente aqui, esse site que eu estou otimizando. Aí você, no dia, você pega, faz uma pesquisa no C-Rush, faz uma pesquisa de palavras-chave, dá uma olhadinha ali no site, o que dá para otimizar. Você fala, ah, hoje eu vou otimizar isso aqui. E aí você começa a fazer a sua análise, começa a documentar o que precisa ser alterado, e aí fechou ali, encerrou, salvou o PDF, mandou para o cliente e fala, beleza, a minha parte está feita. Porém, se você faz dessa forma, sinta informar que você não está sendo produtivo no sentido de gerar mais resultados no curto espaço de tempo. Por quê? Quando você faz de forma aleatória, o que está acontecendo? Você não está seguindo uma linha de raciocínio para chegar a um determinado objetivo. Então, você precisa planejar antes qual que é a estratégia que você vai adotar. Eu já gravei vários vídeos aqui no canal, você pode procurar, onde eu falo sobre estratégias que você pode adotar. Vou dar um exemplo básico. Ah, eu estou numa estratégia de pegar palavras-chave que estão na segunda página do Google e trazer para a primeira. Pode ser uma estratégia bem simples? Ou, eu estou numa estratégia aqui onde eu quero ganhar market share. Opa, aqui já é uma estratégia um pouco mais avançada. Eu estou analisando as palavras-chave do meu concorrente e para quais eu estou atrás ali nos resultados de busca e eu estou trabalhando para ultrapassar o meu concorrente. Está vendo que tem metas específicas ali para o seu trabalho de SEO? Então, você precisa saber dessa estratégia antes de você começar a fazer a sua análise. Porque se você for, vamos dizer, na hora ali decidir o que você vai fazer, as chances de você não estar seguindo uma linha coerente com o objetivo que você combinou, inclusive com o seu cliente, são muito altas. E fora que mesmo que você tenha aqui na caixola, que, ah, não, eu vou bater essa meta aqui, é muito mais difícil porque você não planejou antes, você não definiu o passo a passo da sua estratégia. Você está fazendo a estratégia com um bonde andando e não é essa a ideia. Então, a gente tem que pensar na estratégia, montar todo um planejamento prévio e depois sair executando. Se você simplesmente sair executando, você está queimando a largada aí e não está conseguindo, muito provavelmente, gerar o máximo de resultados que você poderia gerar num curto espaço de tempo. Agora vamos para o segundo hábito que você precisa criar aí para você ter mais produtividade nos seus projetos de SEO. é você fazer revisões nas suas estratégias, ou melhor, nos seus resultados, por assim dizer, semanalmente. Sim, é muito comum que quando que a gente vai revisar os posicionamentos, os acessos orgânicos que a gente tem recebido ali no projeto? A gente vai fazer isso no final do mês. Quando virou o mês, fechou ali o mês que a gente estava trabalhando, a gente vai tirar o famoso relatório mensal para mostrar para o nosso cliente e mostrar, ó, isso aqui melhorou, isso aqui piorou, isso aqui aumentou tantos por cento dos acessos orgânicos, etc, etc. Só que isso aí é uma forma de você deixar aí a eficiência só para ser revista mensalmente. E não é isso que a gente quer, a gente quer ser mais produtivo. Então, se você acompanha semanalmente ali os dados do seu projeto, você consegue enxergar se semana após semana você está vendo alguma evolução, se as palavras-chave elas estão subindo de posicionamento, se isso está impactando o tráfego no site, as conversões, se a sua meta que você definiu na sua estratégia, que foi o passo anterior, ela está sendo cumprida. Por quê? Você está vendo semana após semana, então você não fica 30 dias no escuro, você fica no máximo 7 dias aguardando ali o resultado para você poder ver se está melhorando ou não. E se você perceber que, putz, já passou 3 semanas, a coisa não está indo muito bem, o que você vai fazer? Você já vai repensar a sua estratégia e aí na hora que você for falar com o seu cliente e mostrar o resultado mensal, você já vai levar uma nova estratégia para mostrar para o seu cliente que você pode fazer diferente, porque a estratégia que veio sendo adotada até agora não gerou tantos resultados quanto foi estimado no começo. Isso acontece, isso pode acontecer. Então, você já vai preparado e com muito mais tempo. Por quê? Às vezes a gente vai gerar o relatório ali na primeira semaninha do mês para o dia seguinte já ter que apresentar. Agora, se você tem tempo para pesquisar, ficar de olho ali, tudo bonitinho, e pensar numa estratégia nova com mais tempo, é melhor para você. Então, você vai ser mais eficiente e é isso que a gente busca. Produtividade, eficiência, está tudo ali atrelado. Então, esse é um ponto. Tanto que essa questão de revisar semanalmente os dados, eu coloco no meu modelo de análise, eu coloco lá que sempre antes de começar a fazer os apontamentos da análise, tem que passar lá no Google Analytics, no Google Search Console e dar uma olhadinha nos números para entender se não tem nenhum problema acontecendo com a estratégia. Agora, nós vamos para o terceiro hábito aqui, que eu recomendo que você crie aí, que é você focar em gerar resultados constantes e gradativos. Sim. Por quê? É um erro muito comum a gente focar só nos grandes resultados, naquelas palavras-chave que tem milhões de buscas, que são as mais concorridas, que são o filé do filé do mercado ali que a gente está trabalhando. Só que SEO é um trabalho onde a gente vem construindo melhorias periódicas ali na autoridade do nosso site, na performance, etc. E de pouquinho em pouquinho é que a gente vai chegar lá naquele grande resultado. E se você já gerar essa expectativa altíssima com o seu cliente, às vezes ele não vai ter paciência para esperar muito. Por quê? Vai passar três, seis meses sem ele ver esse tal desse grande resultado e ele vai demitir você, vai cancelar o projeto com você. Agora, se você já alinha desde o primeiro dia aqui, a gente vai construindo pequenos resultados até chegar no grande, você tem as chances de semana após semana, durante a sua revisão, você mostrar. Lembra aquela palavra que a gente estava na quinta página? Agora a gente está na segunda. Isso já é um resultado do trabalho de SEO. Lembra aquela página que a semana passada estava em vigésimo? Agora nós estamos em décimo. Olha a evolução. E isso vai mostrando para o cliente que vocês estão a caminho de bater a meta. Eu sempre falo. Se o gráfico está apontando para cima, o cliente está entendendo que está existindo evolução. Agora, se você nunca mostra pequenos resultados para ele e você coloca na cabeça do cliente que só importa o grande resultado, você vai ter grandes problemas em breve, porque existe um grande desalinhamento de expectativas. Certo? Agora nós vamos para uma dica bônus aqui, que é um hábito que você precisa criar aí, que eu pensei nos 45 do segundo tempo aqui, que é você seguir uma metodologia. Sim, é bem importante você saber exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer de forma prévia. Você tem que ter isso já mapeado, já está enraizado na sua cabeça. Não é uma coisa que você vai descobrindo conforme você vai fazendo o trabalho, porque senão você vai ficar perdido no meio do caminho. É isso que acontece quando você não tem uma metodologia clara de trabalho para você seguir. E aí, você ficando perdido, a sua produtividade vai lá para baixo, porque você não sabe qual é o próximo passo, e não sabendo qual é o próximo passo, não tem resultado, não tem uma coisa eficiente acontecendo. Você vai estar ali rodando em círculos e você não sabe qual é o próximo passo, porque você não tem justamente essa metodologia aí já enraizada na sua cabeça. Todos esses pontos que eu trouxe aqui hoje, para trazer como hábitos para vocês, como ter uma estratégia prévia, revisar os resultados semanalmente, e focar nos pequenos e constantes resultados, tudo isso faz parte da minha metodologia de trabalho. Eu já validei essa metodologia, já está testada, comprovada, eu ensino lá no meu curso, inclusive o link para o meu curso está aqui abaixo na descrição, caso você queira aprender a minha metodologia de trabalho, e é ela que eu ensino para todos os meus analistas que trabalham comigo lá na minha agência, porque eu sei que a gente sabe qual é o passo a passo até chegar no resultado que a gente combinou com o cliente, porque nós temos uma metodologia de trabalho muito clara que ajuda a gente a passar por todo o projeto, por mais longo que ele seja, de forma bem tranquila, porque a gente sempre sabe qual que é o próximo passo que a gente deve seguir graças à nossa metodologia, beleza? Então, seguindo esses passos aqui, eu tenho certeza que você vai ser muito mais produtivo aí, vai gerar mais resultados num curto espaço de tempo, num menor espaço de tempo, por assim dizer, e você vai se dar muito melhor aí seguindo isso aqui, tá bom? Então, curta esse vídeo aí se você gostou, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, e se você ficou com qualquer dúvida, ou tem uma dica extra aí sobre produtividade em projetos de SEO, deixa aqui abaixo nos comentários, que vai ser um prazer ler o seu comentário, tá bom? E eu vou deixar aqui na tela mais dois vídeos para você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no YouTube. e eu vou deixar aqui no YouTube.